Na vida de todos nós E hoje é uma dádiva Por isso o presente Então eu falo a você Aproveite o presente Com quem merece Aproveite o seu presente Com quem você ama, com quem você gosta Com quem te respeita Tá bom? Seja feliz agora porque amanhã pode ser tarde demais Quem? Então se for pra trair quem você Não namore Se for pra iludir que você não diga que ama Se for pra ser falso Que você não Não vire amigo E se for pra não cumprir Que você jamais prometa alguma coisa pra alguém Porque prometer Não é obrigação Mas cumprir sim Cumpre a sua palavra Cumpre os seus compromissos Honrarás teu pai, a tua mãe A tua família Honrarás pai e mãe Se for pra não cumprir Eu sou É a minha vida Eu sou É a minha vida Misturada com o minuto Ora a senhora De uma porta pra ele Pra cima A senhora tem direito Monta o meu pra cima Lembrei De tua voz É muita raiva Misturada com a tristeza Quando eu sou Não me dando porrada Eu queria Se eu soubesse querer se perto Eu nem namoraria Eu queria Se eu soubesse querer se perto Eu nem namoraria Eu queria A vida Vai sobrar espaço na tua cama Eu não entendo a pena Eu não entendo mil defeitos Ninguém Jamais E quando o Star que não tem volta Cê vai querer voltar Faça uma aposta Vai sentir por dentro Vai sentir falta do Gustavo Linho Descubri que uma boca, meia boca fez você me esquecer Que se foda, eu vou me frio, me adorcer Nem ainda ter algum espaço nesse abraço Falta de matar e eu vou querer morrer Se eu descubri que uma boca, meia boca fez você me esquecer M 데ia, pretendem que uma boca fez você me esquecer Não querendo, não destruir Eu já perdonemos o meu coração De esquecer mais um pouquinho Respeta o nosso fim Quem gostou do Brasil, mais um do Brasil Quem gostou do Brasil Quem gostou do Brasil Quem gostou do Brasil Quem gostou do Brasil E na paixão E na paixão E na paixão E na rua Eu estou distante Eu me pergunto O que foi que fiz Mas são palavras Que ninguém responde Te vejo infeliz Atenção! Você deve estar Comento de Cor Atenção! Atenção! A questão, a questão escutada! Vamos sair do chão! Vamos sair do chão! 1,2 Pula, sai do chão!